E é importante também você saber o que é um mestrado, o que é fazer a carreira acadêmica, porque assim pessoal, eu vou dizer para vocês, não é fácil, é uma dedicação, é algo que vai exigir de você. O meu orientador do doutorado, ele falava muito isso para os alunos dele, praticamente hoje em dia, você ter um curso de inglês, ter uma faculdade, é mais ou menos que uma obrigação para todo mundo, não estou dizendo que é uma obrigação, mas é uma necessidade quase. Você precisa de tudo isso hoje para ter um emprego, mais ou menos, mas fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer uma pós-graduação, isso não é necessariamente uma obrigação, você não vai deixar de ser químico, bacharel, ou de ser licenciado em químico, ou de ser um engenheiro químico, porque você não tem mestrado, doutorado ou pós-graduação. Isso não é uma profissão, isso são títulos que você vai tendo, né? Então, não é isso que vai deixar com que você não tenha uma profissão, que você não seja um profissional. O que vai te dar uma profissão é um curso técnico, uma faculdade, isso sim vai te dar uma profissão. Então, pós-graduação, mestrado e doutorado, na realidade, são complementações de título que você vai ter, que vai te tornando cada vez mais específico dentro daquela área, né? Que você escolheu. Então, fazer um mestrado, fazer um doutorado, de certa forma, é uma escolha. E se é uma escolha, é algo que precisa estar alinhado com você, é algo que você precisa gostar, que você precisa se identificar. E por que eu falo isso? Porque dá trabalho. Simples assim. Vai dar trabalho e vai dar muito trabalho, tá? Porque você vai ter disciplinas pra cursar, né? Ó, o Edmundo colocou aí no chat que já faz mestrado, né, Edmundo? Eu acho que o Edmundo deve entender um pouquinho sobre o que eu tô falando. Não é fácil, né? E muitas vezes você vai ter, você tem um orientador, você vai ter uma pessoa que vai te ajudar, né, nesse processo, que é o orientador, mas também esse orientador, ele vai te dar uma certa autonomia. Então, ele não vai estar ali com você o tempo todo, pegando na sua mão, te ajudando a fazer passo a passo, né? E eu digo pra vocês que a maior contribuição, tá, que eu vejo em relação a uma pessoa que fez o mestrado, doutorado, não é nem o aprendizado de química que ela teve ali, mas é o protagonismo. Porque essa é uma palavra, eu vejo que forte, né, que você precisa desenvolver esse protagonismo pra conseguir passar por essa etapa, né? Protagonismo, independência, aprender a se virar, né? Aprender a fazer as coisas sozinho, sem necessariamente ter alguém ali com você, porque por mais que você tenha um orientador, ele não vai estar o tempo todo ali com você, de forma alguma. Então, ele vai te deixar essa autonomia, porque é o primeiro passo para ser um pesquisador, né? Então, acho que esse é o ponto. Se você deseja trabalhar com pesquisa, se você deseja ser um pesquisador, o mestrado é um caminho quase que obrigatório, você precisa disso, é um pré-requisito, né? Então, é claro que o mestrado ainda, como eu falei, ele é o primeiro passo, mais aprofundado ainda você fazer um doutorado, né? E aí por diante, mas é importante ter essa consciência, né? Eu preciso entender por que que eu quero fazer um mestrado. O maior erro, tá, pessoal, que eu vejo quando as pessoas resolvem fazer um curso de pós-graduação é o seguinte, olha, eu fiz uma faculdade e eu não me sinto preparado para o mercado de trabalho. Eu vejo que eu tenho dificuldades em conteúdos básicos, eu vejo que a faculdade não me preparou bem, enfim, não me sinto preparado para o mercado de trabalho. Então, como eu estou cheio de problemas, cheio de lacunas, eu vou fazer um mestrado para ver se eu melhoro um pouco o meu currículo, tá? Pessoal, esse é um erro grande e muito comum que eu vejo as pessoas falando, tá? Muito cuidado. Quando você está fazendo um mestrado, você está subindo um degrau na sua carreira, tá? Você tem a... você fez o seu bacharel em química, a sua engenharia química, a sua licenciatura em química, você está aqui. O mestrado, você vai subir um degrau. Para você subir um degrau, a base tem que estar bem sustentada. Não vai ser um mestrado que vai corrigir problemas ou lacunas que ficaram para trás. Muito cuidado nisso, pessoal. O mestrado é um passo a mais que você está dando. Por isso, essa base, o conteúdo básico da graduação precisa estar bem sustentado. Não vai ser no mestrado que você vai aprender a base. Muito pelo contrário. O mestrado, ele vai aprofundar naquele conteúdo. E aí, se você tem deficiências de base, vai virar uma bola de neve. E aí, o que era para ser algo prazeroso, para ser algo interessante, começa a virar uma tortura. E não é isso. Não é esse o objetivo. Por mais que seja difícil, precisa estar alinhado com você. Então, precisa ser algo, de certa forma, prazeroso. Então, esse é um erro muito comum. O mestrado não é para corrigir problemas de formação. Enfim, não é para isso. O mestrado é para você dar um passo além. E para você dar um passo além, o que está para trás tem que estar bem consolidado. Então, cuidado com isso, tá pessoal? Não pensem dessa forma. Isso, não é isso que vocês vão aprender no mestrado. Se existe lacunas na formação, a gente precisa voltar e corrigir essas lacunas. O mestrado não vai te dar isso. Se você chegar no mestrado cheio de lacunas, cheio de problemas de base, pode ser que você não consiga se sustentar ali. Então, cuidado, não pense dessa forma.